Presidente, não é fácil estar aqui. Confesso a Vossa Excelência que é um sentimento de indignação, de tristeza com o que está acontecendo no país. Esse é um golpe, senador Cristóvão. Faço questão de dizer que é um golpe. Não é preciso ter tanque nas ruas para ser golpe. É um golpe frio, mas é um golpe. Não é verdade. Em 64, eles tentaram legitimar o golpe. Os jornais do outro dia diziam que era a vitória da democracia. Ali a gente viu, aqui no Senado Federal, Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, no dia 1º para o dia 2, tentando legitimar com a participação do Parlamento, afastando o João Goulart que estava no Brasil. Depois, o próprio Supremo Tribunal Federal, o presidente Álvaro Ribeiro da Costa, foi lá no Palácio do Planalto para legitimar a posse do presidente Ranieri Masili. E por que é golpe? Porque aqui não é parlamentarismo. No parlamentarismo, se tem uma maioria política, derruba o governo. Aqui tem que ter crime de responsabilidade. Senador Cristóvão, me aponte onde está o crime de responsabilidade. Não há autoria da presidenta Dilma nas pedaladas. A perícia disse isso. O Ministério Público pediu para arquivar, porque dizia que não tinha operação de crédito no plano safra. É um golpe, senador Cristóvão. Eu me lembro, fico pensando como é que a presidenta Dilma se sentiu no dia daquela votação na Câmara dos Deputados. Uma presidenta que todos sabem que é uma mulher honesta ou uma mulher honrada. Teve um jornalista português que escreveu que aquilo parecia uma Assembleia Geral de bandidos afastando uma presidente honesta. Eu fico pensando como a Dilma se sentiu com aquele voto de Jair Bolsonaro falando do torturador brilhante Ustra. Eu olho para a história da presidenta Dilma, lutou pela democracia, foi presa, torturada, sempre esteve do lado certo, com Brizola, com Lula. Eu hoje estou pensando muito dela, mas eu tenho uma certeza. Os senadores que votarem por esse impeachment vão ficar marcados para a história como golpistas, da mesma forma daqueles que apoiaram a ditadura militar. Alguns achavam que em um ano, dois anos, iam ter novas eleições. Depois veio o AI-5, o endurecimento. Agora eu tenho outra certeza, senhor presidente. A presidenta Dilma Rousseff. Nós temos esperança de vencer essa batalha no julgamento final aqui do Senado Federal. Mas nós temos uma certeza. A presidenta Dilma Rousseff vai ser absolvida perante a história. Daqui a poucos anos, nós vamos ter uma certeza na história que a Dilma foi vítima de um golpe perpetrado por uma aliança de parlamentares com as elites desse país. Sim, porque, na nossa opinião, esse é um golpe de classe. Esse é um golpe comandado pelas elites do país com um objetivo muito claro de aumentar a margem de lucro das empresas, retirando direito de trabalhadores nesse momento. Eu fico impressionado com a irresponsabilidade dessas elites, com a irresponsabilidade dessa mídia, apostar em uma figura menor como Michel Temer. Quem procura estabilidade com Michel Temer, esse governo não vai se sustentar. Todo mundo sabe. O Eduardo Cunha está para ser caçado. Eles estão fazendo manobras. Eduardo Cunha caçado e preso. O Temer não aguenta um dia, porque ele não aguenta uma delação do Eduardo Cunha. Agora, senador Cristóvão, novamente. Em golpe, a gente sabe como começa. Em 1964, muitos diziam que era para afastar os comunistas, a corrupção, e achavam que em um, dois anos iam ter eleições. Veio o AI-5. Eu não sei por onde nós vamos aqui. Criminalização de movimentos sociais. A interdição do Lula, sim. A interdição do Lula é fundamental para o golpe acontecer. Porque a verdade é o seguinte, enquanto tiver Lula, eles não podem passar por cima dos trabalhadores. Enquanto tiver Lula, eles não podem aplicar a sua agenda total, reforma trabalhista, reforma previdenciária. O que eles estão querendo, senador Cristóvão, é passar o trator em cima de conquistas do governo Lula, conquistas que o Ulisses Guimarães colocou na Constituição, conquistas de Getúlio Vargas, sim, porque a CLT, eles estão querendo rasgar. Os senhores viram a declaração do vice-presidente da Fiesp, Benjamin Straimbuke, até o almoço. Ele disse que uma hora de almoço para os trabalhadores, na verdade, é muito. Podia ser 15 minutos. O que os senhores estão querendo aqui é colocar o Brasil numa luta de classes escraxada. A minha resposta aqui é dizer o seguinte, nós vamos resistir. Se querem luta, nós vamos lutar. Lutar no Parlamento, lutar nas ruas do nosso país, porque não vai ser fácil. Eles passarem esse projeto deles com essa política de reforma trabalhista, previdenciária e, senador Cristóvão, eu apelo à sua história, porque aquela PEC 241, que congela recursos da saúde e da educação pública, é uma PEC que é um atentado à democracia e vai, na verdade, prejudicar os mais pobres. Nós estamos congelando, pelos próximos 20 anos, os recursos da saúde e da educação brasileira. Meu voto é um voto não contra esse golpe, contra essa fraude desse relatório, senhor presidente. E eu vou repetir dez vezes. Fraude, fraude, fraude. E eu espero que, vossa excelência, não retire esse termo do meu voto, porque esse termo é fundamental para a gente definir o que está acontecendo aqui hoje. Hoje, nós temos o dia de uma grande faça nesse Senado Federal.